4 etapas que combinaram com o seu título no feminino. Foram 4 provas, 4 vitórias. Isso, graças a Deus eu consegui vencer em todas as etapas. Nessa última, quase que eu não venho, porque eu machuquei meu joelho na última etapa. Uma queda que eu tive, aí eu estou com o joelho fora do lugar. Mas a gente quis completar o campeonato e a adrenalina na hora nem sente o joelho, acaba que nem sente. Eu estou muito feliz por conseguir ganhar esse campeonato, participar de todas as etapas. E muito feliz em ter conseguido ter o campeonato nessa pandemia, todo mundo atrás de corrida. Graças a Deus o Salvador veio trazendo uma belíssima prova, com todos os cuidados possíveis para realizar todas as provas. Queria que você fale sobre a sua evolução como piloto nos últimos anos. Bom, já fazem uns 11 anos que eu ando de moto, fiquei alguns tempos parada. Mas esse ano eu venho com o Cross Country. Ano passado também corri o Cross Country, que são os campeonatos que mais estão acontecendo. Mas também gosto muito do Motocross, espero conseguir correr esse ano se tiver. E o Velocross também, são as três modalidades que eu participo. E o Velocross também, são as três modalidades que eu participo.